Não caia na mesma armadilha que eu caí quando quis impulsionar minha carreira. Vou mostrar para você o que eu fiz de errado e o que precisei fazer para dar certo. Pense naquilo que você mais gosta de fazer na vida. Imagine as coisas boas que você gosta de fazer. Aquilo que você curte muito fazer. Que se você pudesse faria quase que o tempo todo e não cansaria. Vou te dar um exemplo. No meu caso, a coisa que eu mais adoro na vida é viajar pelo mundo. Viver os lugares intensamente, conhecer as pessoas, a história dos lugares, a culinária. E ver de perto as paisagens mais lindas do planeta. Mas e sobre a armadilha? Você já deve estar se perguntando. Por que afinal de contas o Rogério está me falando tudo isso? Porque vou te contar qual foi a armadilha que caí e também como consegui sair dela e dar a volta por cima. E pode até ser que você já tenha entrado nessa mesma roubada ou esteja prestes a entrar. E por que eu comecei falando das viagens? Para te mostrar que para chegar nesse ponto de poder fazer as coisas que eu mais gosto na vida, eu tive que tomar algumas atitudes. A minha vida nem sempre foi tão boa assim. Passei quase 20 anos querendo muito fazer grandes viagens e nunca conseguia. Porque não tinha tempo e dinheiro. Apesar de todo o meu esforço em trabalhar duro, estudar muito e focar na evolução da minha carreira. Comecei a me empenhar muito mais quando percebi que para fazer as coisas que amamos na vida, é necessário conseguirmos uma certa liberdade. Precisamos pelo menos conseguir tempo e dinheiro. E essas duas coisas dependem diretamente do sucesso que conseguimos obter em nossa carreira ou em nossos negócios. Foi aí que comecei a focar em alavancar minha carreira. Quando quis ganhar mais e ser mais reconhecido. A grande armadilha foi durante muito tempo pensar de forma equivocada que para crescer profissionalmente, para alavancar minha carreira e ganhar mais dinheiro, bastava ser cada vez mais e mais competente naquilo que eu fazia. Como é muito importante, vou repetir essa parte. Preste muita atenção. Eu achava que para ter sucesso e ganhar mais dinheiro, bastava me tornar cada vez mais e mais competente naquilo que eu fazia. Não parece óbvio? Não é intuitivo pensar assim? E com esse pensamento errado, fiquei marcando o passo anos e anos sem sair do lugar. E muitas vezes até correndo o risco de ser demitido. Simplesmente vendo alguns colegas menos competentes subindo na carreira e ganhando mais do que eu. Lógico que alguma coisa eu estava fazendo errado. Mesmo assim, passei quase 20 anos da minha vida profissional fazendo um esforço fora do comum, estudando, fazendo pós-graduações, certificações, passei noites e noites, passei fins de semana inteiros lendo dezenas de livros técnicos, aprendendo mais e mais e gastando muito tempo e dinheiro, correndo atrás da perfeição profissional na minha área de atuação. E acreditando que o sucesso seria alcançado dessa forma, que um dia seria tecnicamente tão perfeito que as portas se abririam para mim em algum momento. Nada contra quem quer estudar e se aprimorar. Acho que é importante, mas não espere chegar ao sucesso somente por esse caminho. Garanto que isso não vai acontecer. A grande sacada, e essa é a minha dica para você não cair na mesma armadilha, foi quando descobri algo que mudou completamente minha vida. Mudou a minha carreira e meu nível de salário. E finalmente passei a ter tempo e dinheiro para fazer as coisas que amo. Como eu contei para você no início do vídeo. Essa grande sacada veio de um mentor que eu tinha na época. Ele me mostrou que eu precisava obter novas competências e habilidades. E que seriam outras bem diferentes daquelas que andei estudando e que aprendemos no sistema de ensino convencional. Me falou que não importava quanto tirei em matemática na escola. Ou quantas especializações e cursos eu fiz. E com os conselhos dele, descobri que o mercado não funcionava da forma como eu pensava. E isso é que fazia toda a diferença. E o mais incrível é que eu nem imaginava, nem percebia que me faltavam essas competências. E mais incrível ainda, é que é tudo muito mais simples do que estudar mais e mais sobre aquelas matérias super complexas que eu estudei. Sobre aquilo que o sistema nos enfia na cabeça que temos que fazer. Que aliás custa uma fortuna e, diga-se de passagem, muitas vezes nem tem qualidade. E no fim acaba acrescentando pouco ou quase nada no caminho do nosso sucesso. Após alguns meses de estudo de coisas bem simples e colocando isso tudo em prática, criei uma imagem muito forte na empresa e no mercado. Através de uma solução concreta, acrescentei em mim um conjunto adequado de características pessoais e comportamentos. Ao mesmo tempo, comecei a gerenciar minha carreira com uma visão estratégica e planejada. O sucesso chegou e com ele a tão desejada remuneração merecida por todo o meu esforço. O objetivo não é assustar você, mas preciso ser franco e alertar que se você anda trilhando os mesmos caminhos que trilhei no passado, então não espere muito pelo sucesso. Talvez você possa esperar pela sorte ou pelo acaso. Mas a boa notícia é que uma vez que você se conscientiza que é preciso fazer algo a respeito, dá para mudar isso de modo simples e em poucos meses. E sem ter que estudar física quântica. Você precisa aprender somente o necessário e o que realmente vai usar na prática. O mundo é assim. As coisas estão bem na nossa frente e não enxergamos. Mas pode acreditar que depois que abrimos os olhos e passamos a agir, tudo flui, tudo começa a acontecer a nosso favor. É incrível. Tenho certeza absoluta que assim como eu consegui mudar minha carreira, você também pode alavancar a sua. Pode ganhar mais dinheiro e passar mais tempo com as pessoas que você ama fazendo as coisas que você mais gosta de fazer na vida. Se o que falei fez sentido para você e quiser saber mais sobre esse assunto, visite o meu site. Um grande abraço e boa sorte na caminhada rumo ao seu sucesso.